Tem quatro processos, 48.500, 51.10, 2011, 2014. Reajuste tarifário de 2012 da empresa Muxfeld, Marim e Companhia Limitada, Mux Energia, ficou a partir de 29 de junho de 2012. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. No último reajuste tarifário da Mux Energia, o efeito médio percebido pelos consumidores foi de 6,26%, e para o presente exercício, a Mux apresentou proposta de reajuste tarifário médio de 4,12. Mediante a nota técnica 186, a SRE analisou a proposta. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 14, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme detalhado pela SRE, o reajuste anual de 2012 das tarifas da Mux Energia deverá ser de 6,11%, com efeito médio de 4,33%, a ser percebido pelos consumidores cativos. Aí, na sequência, abaixo do item 5, o quadro que apresenta os itens de custo que levaram a esse efeito médio. E percebe-se que houve uma redução da parcela A de menos 0,87%, provocada sobretudo pela redução dos encargos setoriais de menos 2,02%. Também houve redução no custo com o transporte de energia, menos 0,18%, mas um aumento no custo de compra de energia, 1,33% positivo. De maneira que a parcela A, então, ficou negativa, menos 0,87%, parcela B, 0,66%. O que leva a um reajuste positivo é sobretudo o ajuste financeiro decorrente da aplicação da resolução 243 de 2006. Mais adiante eu explico a razão desse ajuste, mas como ele impacta o IRT em 6,12%, isso levou ao IRT com financeiros de menos de 6,11%, e com a retirada dos financeiros do ano anterior, chega-se ao efeito médio de 4,33%. Eu passo, então, ao item 8, abaixo do qual tem o quadro demonstrativo de como é que vai ser a distribuição desse aumento por grupo de consumo. A 4,3,17%, alta tensão também, e a baixa tensão 5,35%, de maneira que se chega ao efeito médio geral de 4,33%. Passa o item 10, em que há o destaque da parcela A, a majoração do custo de compra de energia está aí destacada, conforme já se viu no quadro, e a redução dos encargos setoriais, decorrente, sobretudo, da variação negativa da conta de consumo de combustíveis. Parcela B, o IGPM foi de 4,26%, com a subtração do fator X de 1,84%. Chegou-se ao reajuste da parcela B, que impactou o índice de reajuste econômico em 0,66%. Na sequência do item 3, os quadros que mostram, na verdade, os gráficos que mostram a composição da receita sem e com tributos, no gráfico que mostra a composição da receita com tributos, verifica-se que o custo de distribuição é de apenas 20,7%, em cargos setoriais e tributos somam 34%. Compra de energia, por sua vez, o maior custo de 36,6%. Passa o item 14. Ressalta a SRE que no presente reajuste foi considerado componente financeiro de R$ 970 mil, aproximadamente, o qual corresponde a 20% do passivo decorrente da aplicação retroativa da Resolução Normativa 243, de 2006, passivo esse que totaliza R$ 4.855.479,35. No ponto, cumpre observar que, embora o artigo 5º da Resolução Normativa 243, de 2006, estabeleça que os efeitos econômicos e financeiros decorrentes de sua aplicação serão considerados no próximo reajuste ou revisão das tarifas da unidade suprida ou em data anterior por meio de solicitação da concessionária ou do consumidor, a referência à solicitação diz respeito apenas às hipóteses em que se pretendia a republicação da resolução homologatória do último reajuste ou revisão das tarifas da concessionária e não o tratamento de praxe, que seria a consideração no próximo reajuste ou revisão das tarifas da unidade suprida. Aí tem-se a transcrição desse dispositivo. O que importa aqui é o CAPT, o artigo 5º, no que exige solicitação da concessionária do consumidor, mas essa solicitação é apenas para os casos em que havia necessidade de repasse dos efeitos econômicos e financeiros antes do reajuste ou revisão subsequente. Numa primeira leitura, pode-se ter a impressão de que essa solicitação é exigida para todo e qualquer repasse, mas não. Isso fica claro no voto condutor da resolução da lágrima do Dr. Edvaldo, que está aí no item 16, em que o Dr. Edvaldo menciona que a compensação dos efeitos das alterações da resolução será feita no próximo reajuste ou revisão, a não ser que haja uma solicitação formal da concessionária ou do consumidor com as devidas justificativas. E aí segue o Dr. Edvaldo mencionando que nessa hipótese, a solicitação será analisada pela ANEL e se aceita, será publicada a resolução homologatória do último reajuste ou revisão. Aqui, tanto a Eletrocar quanto a MUX fizeram uma leitura de que essa solicitação seria para todo e qualquer repasse, eu, num primeiro momento, também assim, entendi, mas analisando os autos do processo, em particular, o voto do Dr. Edvaldo, chega-se à conclusão diversa. Por fim, registra-se que nos processos subsequentes de reajuste ou revisão tarifária da MUX, será novamente avaliada a capacidade de repasse às tarifas do valor remanescente de R$ 3,8 milhões de reais, aproximadamente. O que a SRE tem feito é avaliar qual vai ser o valor do reajuste e nos casos em que esse reajuste tem um valor não muito significativo, e aqui é o caso, o reajuste seria inferior ao IGPM, faz-se o repasse desse valor retroativo. Nos casos em que o reajuste já é alto, esse valor tem sido deixado para reajustes em que haja uma possibilidade de repasse sem muita oscilação tarifária. Na tabela seguinte tem as diferenças entre o IRT médio solicitado pela MUX e o calculado. A diferença principal reside justamente nessa questão relativa ao repasse do passivo da resolução 243 de 2006. Por fim, em face do aditivo contratual que cuida da neutralidade de variação do mercado dos encargos setorais integrantes da parcela, foram deduzidos os componentes financeiros do valor aproximado de R$ 80 mil, que correspondem a menos 0,53% no índice de reajuste. Disposto com base nos autos do processo 48500-051-10-2011, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da MUXFELD a partir de 29 de junho de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 4,33%. Fixar a turma de estabelecer os valores da taxa de fiscalização, aprovar os valores da cota anual da CCC, aprovar o montante a partir do qual se dará o custeio da diferença mensal de receita a ser coberto com recursos provenientes da CDE e fixar o valor que deverá ser repassado à RGE pela MUXFELD em razão do passivo da resolução normativa 243-2006. É o voto. Ok, em discussão. Só complementar a explicação do Julião para esse caso aí dos financeiros, é que além do que ele disse, tem alguma distribuidora dessas pequenas e nós já aplicamos, algum até já quitaram esse financeiro e uma ou duas delas até teve a receber da distribuidora maior e já recebeu. Então, independentemente dos efeitos que hoje, em termos da razoabilidade econômica, parece não ser uma coisa bem interessante. Por exemplo, no caso do processo que eu relato, representa mais de 5% cada parcela e para a supridora que é a RGE representaria 0,02%. É muito pouco. Mas a isonomia, nesse caso, deve prevalecer. A gente já aplicou, a gente teria que rever o que nós já fizemos. E eu acho que isso, a essa altura, já não é mais prudente. Então, é mais interessante fazer como a SRE está fazendo. A cada passo, verifica o efeito, a capacidade, e vai parcelando na medida do possível. Acho que é mais prudente assim. O que é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice por homologar o reajuste anual de tarifa da Muxfeld a partir de 29 de junho de 2012, com dos efeitos médicos percebidos pelos consumidores cativos de 4,33%. Com os demais detalhes colocados no voto do relator.